Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car. Galera, hoje nós vamos mostrar só as novidades e alguns diferenciados que tem aqui na loja, tá? O mundo das miniaturas. Como costume, sempre vai estar aí na descrição, abaixo do vídeo, os dados da loja, telefone, tá? Sites, enfim, tudo que a loja pode oferecer pra vocês, vão estar aí abaixo na descrição do vídeo, tá bom galera? E vamos lá ver as novidades da loja, tem muita coisa bacana aqui que a gente tá mostrando pra vocês, vamos lá! Olha aqui galera, que chegou da Mystone, que legal! Pra quem curte aí, ó, esse estilo de miniatura, olha que bacana, né? E até pra dar de presente também, né? Pro seu filho, muito legal! Olha que legal as pistinhas aqui, ó, da Hot Wheels Essas daqui, ó, quer saber o preço? Essa tá 240, 150, essa daqui tá 300, que é a pista, né, do Lava Rápido ou Lava Jato Olha que bacana galera, essa daqui tá 80, 150, essa do Mario aqui, é do Mario não, nem, acho que é, né, tô meio perdido aqui galera É Mario Kart, 200 pila Essas daqui, que eu falei agora pra vocês, tá 70 reais cada uma, tá galera? Olha que bacana as pistas 100 reais, 100 reais, aqui é tudo 100 galera Aqui 50 Essa daqui tá 50 Essa daqui tá 180 60 100 100 Olha que bacana 300 essa aqui galera, é grande essa pista, hein? 100 E 220, é uma malinha, olha que bacana Essa daqui tá 220 Essa aqui tá 220 Essa tá 100 E essa aqui 220 reais galera Muito top, né? Essa daqui tá 380 240 Aqui tem um combo Com os Hot Wheels, ó Tá 200 Tem 20 carrinhos da Hot Wheels Agora eu vou mostrar pra vocês uma parte muito bacana também Olha aqui que legal, ó Do Mario Do Mario Do Mario Essas daqui vem, é, uma caixinha surpresa, né? Como lá vem, que legal galera Vem umas miniaturas do Mario Kart E aqui pessoal, ó Temos os decalcs, né, os adesivos Para customização das miniaturas Olha que legal galera Tem da polícia Tá 20 reais cada adesivo desse, tá galera? Corpo de bombeiros Esse aqui já é uma escala maior Essa aqui já é uma escala maior Essas aqui que eu acabei de mostrar pra vocês são da escala 1 por 24, tá galera? Olha Olha do Herb Quem quiser customizar a miniatura olha que legal Viu tem muitos adesivos aqui Olha isso que show Esse tá saindo por 10, galera Esses menorzinhos Tá saindo por 10 reais Eu não achei a escala aqui Mas deve ser 1 por 32 ou 1 por 43 Deixa eu ver se eu acho aqui 1 por 32 Essa aqui é 1 por 64 Essa aqui é 1 por 43 Olha que legal Galera, tem muita coisa E aqui são as rodas Olha que legal Aqui acho Aqui fala centímetro ou polegada Acho que são milímetros Olha que legal, galera Tem de 10 12 milímetros Essas aqui de 14 O pessoal coloca nas miniaturas Da escala 1 por 43 Olha que bacana Deixa eu achar umas diferenciadas Aqui pra mostrar pra vocês Olha aqui Tá procurando roda? Tem aqui também na loja Por 20 reais Cada uma Muito bacana, né galera Essas de 12 e 10 milímetros Também é 20 reais Cada uma? São 15 15? Aí galera Essas aqui menores São 15 E as de 14 São 20 Olha que legal Essa daqui Tem uma aqui Que eu vi Essa daqui Acho que as orbital É bem parecida E acho que se não me engano Não tem prata também Muito bacana E aqui também tem Ah, deixa eu mostrar Umas miniaturas pra vocês Aqui Também legal pra caramba Customizada, galera 40 50 Essas aqui São da escala 1 por 64 Tá galera São customizadas Olha Os preços Estão aqui Elas estão na faixa De 35 A 50 reais Tá galera Dependendo da Miniatura E aqui é a parte de tinta Olha que bacana Você tá querendo tinta Pra pintar a miniatura Tem aqui também Na loja Olha que legal Pra encerrar aqui Olha que legal Essas vans Olha que bacana Vou tirar algumas aqui Pra mostrar pra vocês Tá saindo por 150 Tá Olha que bacana Ela dá escala 1 por 48 Galera Elas são customizadas Aqui pela loja Deixa eu só dar um pause Aqui pra mostrar Pera aí Olha que bacana Pessoal Deixa eu ligar o LED Aqui Ó Ela abre as portas Traseiras Tem até uma Carga dela lá Galera Ó Ela tá carregando Encomenda Já hein Olha que show galera Essa aqui é a mesma coisa Tá galera Eu não vou abrir Mas é É a mesma coisa Abre as portinhas Traseiras Ó Tem uma carguinha Ali dentro Essa é da Coca Tá saindo por 150 Cada uma Bacana né É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até o próximo Até mais Tchau tchau Fui Tchau 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 Tchau